Cérebro, comportamento e aprendizagem. Quem sou eu? Eu sou o comportamento. O cérebro é um poderoso órgão em todos os seres vivos. Não só nos humanos, em todos os demais também. A função natural do cérebro é controlar e cuidar para que todos os outros elementos ou sistemas funcionem adequadamente. Portanto, sua função principal é de controle sobre os demais órgãos, função nem sempre bem sucedida pelo cérebro. Todos os comportamentos naturais têm seu núcleo funcional e de comando situado no cérebro. Ou seja, é o cérebro que vai decidir como um ser se comporta em todas as situações possíveis. Nos humanos também. Com uma diferença crucial que poucos têm consciência adequada. Além de continuar com um certo número de comportamentos naturais, os humanos criam, instituem e validam outros comportamentos. Todos eles continuam a ser administrados e geridos pelo cérebro. Uma percepção fundamental. Todos os comportamentos inaturais humanos são aprendidos. Todos. Sem exceção. Logo, é a aprendizagem que diferenciam os humanos de outros animais, pelo menos do ponto de vista comportamental. É uma das muitas diferenças discursivamente falando. Naturalmente, talvez, as diferenças sejam menos significativas na teia complexa em que se expressa a vida. Conclui-se que todo comportamento humano, exceto os naturais, é aprendido. Todo. Há de se ponderar que a aprendizagem não é fenômeno natural e varia nos contextos, nas realidades e no momento histórico. Ou seja, um comportamento que foi adequado em 1900 pode não ser mais em 2020. Outro modo de se comportar no Nordeste pode não ser interessante no Sul do país. Portanto, os comportamentos são variáveis. Podem mudar no tempo e no espaço. Se a aprendizagem muda ou molda os comportamentos e os comportamentos são comandados pelo cérebro, então, a aprendizagem muda e comanda o comportamento do cérebro. Será? Até onde a neurociência tenda a responder esta questão, sim. Não sem polêmica, pois todo o conhecimento científico do cérebro ainda é comparado a uma fresta sem iluminação e vista por olhos cegos. Portanto, segundo a própria ciência do cérebro, os conhecimentos acerca do cérebro ainda estão engatinhando, mas avançando. O que eu penso? Ou, nos saberes populares, o que eu acho? Concordo que todo comportamento humano, socialmente moralizado, normalizado, é e deve ser aprendido. A criança não desenvolve por si só os comportamentos adequados ao meio em que vive. Precisa compreendê-los. Precisa aprendê-los. Adultos também, pois os comportamentos não são eternos. Mudam permanentemente. Discordo que a aprendizagem e os consequentes comportamentos controlem o cérebro. A configuração neural em processo, desde que o cérebro se forma no útero materno, mais exponencial a partir do nascimento, gera seu formato a partir de leis internas próprias, e não a partir de ordens externas da aprendizagem. É lógico que o cérebro não cria imagens e sinapses do nada, nem com base apenas orgânica. Seu funcionamento e ordenamento ocorrem em relação com o mundo exterior, a objetividade. Mas, o cérebro apenas adapta a sua estrutura e realidade para interpretar e depois ordenar como o comportamento será externalizado. Por isso mesmo, todos os seres humanos expressam os mesmos comportamentos de forma diferente, Ainda que esta diferença seja sensível para observar. Fosse a aprendizagem dar ordens e mudar o cérebro, este simplesmente obedecia, e todos os comportamentos seriam automatizados, como o são alguns. Então, comportamentos são aprendidos. Comportamentos aprendidos têm grande influência na organização cerebral, não na sua configuração ou estruturação ou controle. Comportamentos adequados podem contribuir para uma vida melhor, mais saudável e positiva. A aprendizagem tem um poder enorme sobre os indivíduos, especialmente sobre seus comportamentos. Pessoas comportam-se de acordo com a força com que a aprendizagem imprimiu o valor atitudinal dos comportamentos, ou não. Daí o papel importante na educação, na aprendizagem, na condução dos seres humanos, para comportamentos mais saudáveis e geradores de sociabilidade cultural, moral e discursivamente civilizada. Abraços!